Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar então sobre como controlar e combater a coxunilha. Esse inseto ele ataca e destrói, derruba folha, derruba frutos, faz com que a tua folhagem fique amarelada, não faça brotações novas. Esse parasita, esse inseto, então acaba se alimentando da seiva e destruindo qualquer planta aí que você possa ter na sua casa. Essa praga aqui que infesta os jardins e tenho certeza que tu deve ter tido problema aí na tua casa também. Temos dois tipos aqui na nossa casa que estão atacando e destruindo as nossas folhagens, que é a coxunilha branca, essa daqui, e aqui ao lado a coxunilha de carapaça, também sugando e destruindo as folhas da nossa planta aqui. Certo? A receita que nós vamos mostrar aqui vai acabar e liquidar com ela em poucas horas. Mas, fácil e rápido, nós vamos eliminar esse parasita aí das tuas plantações. Então me acompanhe no vídeo. Então a receita é bem simples, pessoal. Nós vamos utilizar o óleo vegetal. Duas colheres bem cheias. Aí, ó. Um litro de água. E uma colher de detergente. Certo? Proceder, então, com uma boa mistura para que a emulsão fique bem distribuída e pulverizar sobre as plantas. Vamos lá fazer isso. Então você vai pegar o borrifador com a solução pronta e vai borrifar nas tuas folhas, ó. Onde a coxunilha se encontra, ó. Mole bem por cima e por baixo. Sempre banhando muito bem as folhas. Olha que por baixo também a coxunilha se esconde. Nessas épocas de clima seco, a coxunilha se esconde nas partes mais protegidas do sol também. Faça essa pulverização sempre à tardinha e sem sol incidindo diretamente sobre as tuas plantações aí. O sol pode acabar queimando e prejudicando ainda mais a tua planta. Isso aqui em poucas horas a coxunilha vai estar morta e a tua planta vai estar livre desta praga. Passe no tronco, inclusive nas partes aonde você também não visualiza. Então, faça o mesmo com a coxunilha de carapaça, ó. Borrifa sobre as folhas e as partes de baixo também. Vai dar trabalho, viu? Mas faça isso e dessa forma o azeite, o óleo vegetal vai acabar então impedindo a respiração do inseto. Em algumas horas ela estará morta. Tá bem? Faça esse procedimento então, como eu já falei, à tardinha e sem a incidência direta da luz solar. Em algumas horas os insetos vão estar mortos e a tua planta vai estar livre para poder se desenvolver mais uma vez. Certinho? Ficou com alguma dúvida? Comenta. Deixa aí que eu vou responder com o maior prazer. Valeu? Um abração e até o próximo vídeo.